Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente, lideranças comunitárias, imprensa e fala descrita. Na verdade, eu só vou usar a palavra livre para fazer um comunicado, um aviso, às pessoas que se inscreveram para sacar o FGTS, que ainda faltam em torno de 500 famílias a serem visitadas pela assistência social, para comprovar esse endereço e assim por diante, coisas exigidas pela Caixa Econômica Federal. Então, se prevê que nesta semana tem três equipes fazendo visitas nas casas e se prevê que até o final desta semana se conclua todo esse trabalho, devido à necessidade que essas pessoas têm por a mão desse dinheiro para refazer suas vidas e aí consertar os prejuízos deixados pela enchente. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.